A Conferência Episcopal Portuguesa divulgou uma nota sobre a realização em Roma, no passado dia 18, de uma reunião de trabalho entre bispos da Conferência Episcopal e responsáveis dos dicastérios da Cúria Romana sobre os casos de abusos contra crianças e adolescentes na Igreja Católica em Portugal. Por parte da Cúria Romana, estiveram presentes o cardeal Marco Ollé e Dom Wilson Montanari, respectivamente perfeito e secretário da Congregação para os Bispos, e o cardeal Luís Ladária, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Segundo o comunicado, o encontro foi marcado por uma enriquecedora partilha de experiências e os vários intervenientes manifestaram o seu apreço pelos passos dados pela Conferência Portuguesa e pela Comissão Independente. O texto também reafirma que o esforço por acompanhar vítimas, atuar preventivamente e erradicar o abuso de menores, não só no âmbito da Igreja, mas também na sociedade, continuará a ser uma prioridade para a Conferência Episcopal Portuguesa.